Oi menina! Tudo bem? Tudo bem? Desculpa o barulho O barulho Porque tem muita gente aqui Que dá muito barulho Eu não sei se vocês vão me ouvir, tá bom? É... mas... Desculpa, a gente não deu pra eu... Eu... como é? Fazer o arrume-se comigo Tipo, me arrumando lá na casa da minha copa Mas eu acho que... Sério, a gente não deu E a gente já fez a apresentação Que a gente não deu pra mostrar Era proibido fumar, acredita? Falou muito bem Então, três receitas Nossa! Então... É... Aqui tá todo mundo na pavaneira A gente acabou de terminar o lanche coletivo E tá todo mundo lutando, 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 lutando E tá todo mundo Eu vou colocar o barulho 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 Já nós vamos descer Porque eu vou fazer o barulho Aí eu vou colocar o barulho Primeiro É sério, eu tô ficando mais escuro Pera aí, galera No passe de mágica Eu vou colocar esse batom Um, dois, três e... Pronto! Então... Ai, se a vida fosse mais fechinha Seria muito mais fácil Então, vamos ver se dá pra eu filmar a baladinha lá embaixo Desculpa o barulho Não é balada... Não é lá embaixo É lá em cima É não, é lá em cima Vocês são dias? Então, galera Eu vou ver se dá pra eu filmar lá embaixo É... Não sei Só sei que aqui em cima Talvez eu mostro uma coisinha a outra Eu não sei Porque... Tá mó arrumada Eu não sei nem se vocês estão me ouvindo Antes desse vídeo Coloca o fone E liga no máximo Mas não pode chorar com vocês Um beijão, galera Tchau!